Polícia nesse momento fazendo buscas pelo homem acusado de matar a esposa uma semana depois do casamento. A Juliana foi atacada com golpes de faca na frente da filha de 7 anos. Acompanhe comigo os últimos passos de Marinho. A realização de um sonho. A Juliana falava que eu vou casar, era meu sonho casar. A felicidade estampada no rosto do casal. Até esses dias, estava perfeito. Até que a lua de mel terminou em tragédia. A felicidade dela, que acabou essa tragédia. Juliana levou um novo companheiro, Marinho Vilbor Júnior, para morar na casa dela. Não imaginava, mas estava abrindo as portas para o próprio assassino. Ela estava com o inimigo, dormindo com o inimigo. Um crime brutal e uma única testemunha. A filha de Juliana é de apenas 7 anos. A menina foi deixada dentro da casa em chamas e escapou por pouco. A senhora que retirou a criança de dentro de casa. Uma inocente testemunha de um crime brutal com a própria mãe. Ela conseguia esboçar alguma reação ou um choque? Ela falou tudo. Ela falou que o tio dela tinha pegado a faca, porque ele não é pai dela. Ela chamava de tio. De tio. Aí que pegou a faca e que colocou a mãe dele no armário e tacou fogo. No armário? É, assim, a criança falando. Minha mãe está no armário. Está pegando fogo no armário. Minha mãe está no armário. Ele pegou a faca para ela. Aí a gente tentou salvar, não tinha como mais, porque a chama já tinha tomado a casa toda. Nós conseguimos só a criança, só o cachorrinho. Juliana trabalhava como merendeira escolar e tinha outras duas filhas, maiores de idade, que não moravam na casa. A filha dela, mais velha, me ligou e falou, mano, vem buscar sua filha que o Júnior esfaqueou e minha mãe veio a óbito. Já na minha cabeça, e a minha filha ali, minha filha, mano, a Pietra está bem. Cheguei aqui, estava todo mundo aqui chorando, minha filha estava triste aqui sentada. Peguei ela no colo, falei, está tudo bem? Ela, estou bem, pai, estou com saudade da minha mãe. Mas o que aconteceu, filha? Ela falou, o Júnior, pai, meu tio Júnior pegou a faca e esfaqueou a barriga da minha mãe. Ele estava saindo sangue, ela foi para o hospital. Aí eu falei, filha, você está bem? Ele fez alguma coisa para você? Ele, não, pai, eu só corri e chamei vizinho só. Júnior fugiu depois de matar a companheira e colocar fogo na casa. Apesar do casamento recente, eles já viviam juntos há cerca de um ano e meio. O ex-marido conta que Juliana nunca deu sinais e que o novo relacionamento não ia bem. De acordo com o que a Juliana falava, que a vítima falava para mim, ela estava vivendo a melhor fase dela. Eu falei, Thiago, eu vou casar, era meu sonho casar. Eu falei, seja feliz, Juliana, não deu certo comigo, mas o William vai dar. Você está feliz? Não, estou feliz. E foi isso, né, a felicidade dela que acabou. Essa tragédia, até esses dias, estava perfeito. Agora que eu estava começando a ver os comentários, que desde o começo ele já agrigia ela, já batia nela. E ela é tipo, não falava nada para ninguém, não falava para a família, não falava para mim. Os vizinhos no conjunto habitacional Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, não imaginavam a gravidade do que acontecia entre marido e mulher. Vocês viam brigas dele? Brigando com todo mundo, né, de casal, né? O pessoal escutava. É, escutava, né? Mas a gente não achou que ia achar no nível desse, né? Nesse momento aqui, chegou o carro do Instituto Médico Legal para remoção do corpo. A polícia permanece aqui desde a madrugada para preservar o local, para as pessoas não entrarem, para não mudarem a cena do crime. A gente vai liberar aqui. Os moradores acompanham aqui desde cedo, chocados com a tragédia que aconteceu bem no final aqui desse beco. A vítima morava aqui há bastante tempo, conhecida, amiga dos vizinhos. Começou esse novo relacionamento, o marido veio morar junto e, há cerca de uma semana, eles oficializaram essa relação em uma festa para poucas pessoas. Ela estava com o inimigo, dormindo com o inimigo, entendeu? A minha mente fica como fica a mente dessa criança, sete anos, já tem uma noção, já sabe as coisas e vê a mãe sendo morta. É muito triste. Vocês conheciam esse homem? Eu vejo ele só de vista, andando, de mão dada, para lá, para cá, nem... Parecia acima de qualquer suspeita, hein? Nossa, nem pegou todo mundo, tá? Deixou todo mundo triste. Nossa, muito triste. Foi um crime premeditado, porque além de matá-la com uma faca, ele ainda quis tentar eliminar o corpo, colocando fogo na própria companheira. Ele dava sinais dessa crueldade toda? Não, um rapaz calmo, acima de qualquer suspeita, pra gente passava só bom dia e a gente jamais imaginou, né? Porque casamento há praticamente uma semana, tudo lindo, tudo maravilhoso, de repente a gente se compara com uma situação dessa, hein? A polícia já está em alerta aqui à procura desse companheiro. Ele é apontado como principal suspeito, porque há o depoimento da filha da vítima dizendo que foi o tio, como ela chamava o padrasto, e além disso, ele sumiu aqui da comunidade depois da tragédia, simplesmente desapareceu, deixando a companheira dentro do armário que ele colocou fogo. Os vizinhos que tiraram de dentro da casa a filha dela e também o cachorro da família. O caminhão do Instituto Médico Legal estacionou ali no final do beco, porque é o ponto máximo de acesso do carro. Depois tem aquela escadaria que vai até a casa. Os vizinhos em choque, acompanhando uma cena que eles não esperavam, ainda mais cerca de uma semana depois do casamento, que chamou a atenção de todo mundo aqui. Ela parecia começar uma nova etapa da vida depois de ter se separado do pai da criança e engatava esse novo relacionamento. Os agentes da perícia vão subir aqui nessa escada que dá acesso à residência. É um local onde ela morava há bastante tempo, conhecia as pessoas. Tudo bem, vizinhos? Bom dia. Vocês conheciam a Juliana? Conheciam ela há bastante tempo? Sim. Ouviram algum barulho estranho? Não. Algum barulho de briga? Porque a gente mora distante. Não conseguiu? Lá em cima não chegou aqui. Não, não, não. E vocês desconfiavam de alguma coisa estranha entre eles? Também não. A gente só conhecia eles assim de passagem, de ouvir falar deles. Parecia um casal normal? Sim, sim, normal. Tá certo. Obrigado, viu? A casa, então, fica um pouco mais acima nessa escada aí aqui. O corpo vai ser retirado nesse momento, uma cena bastante forte, dentro de um sacão preto. Os agentes fizeram a perícia ali no local e agora fazem a remoção do cadáver por esse beco estreito, que é o único acesso à casa da vítima. É uma residência colada na outra. Então, os vizinhos perceberam o fogo se alastrando. Em uma atitude desesperada, tentaram controlar as chamas, mas era tarde demais. Agora, a perícia vai determinar qual foi a causa da morte. Se ela foi assassinada com os golpes de faca ou morreu por conta do incêndio provocado pelo companheiro que sumiu aqui da comunidade. Os policiais ajudam ali os agentes da polícia científica para levar o corpo até o carro do Instituto Médico Legal, que ficou estacionado aqui no final do beco, no início da escadaria que dá acesso à residência. É a família em choque, a família consternada com a tragédia que aconteceu naquela casa ali em frente, a revolta muito grande e ninguém tem dúvida da autoria desse crime. Todos apontam o companheiro como quem matou a Juliana. Ele levantava alguma suspeita no comportamento dele ou ele parecia um bom moço? O que você achava? Eu não achava nada, porque eu falava com ele. Você não falava com ele? Não. Você não gostava dele, então? Já sentia alguma coisa? Já. Mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Não. Você que é a filha dela? Sou. Nossa. Eu e a de Azul ali. São duas filhas maiores e a menorzinha. Como é que está a sua irmã? Está dormindo. Traumatizada. Qual que é a memória que fica da sua mãe? Uma lembrança boa. Era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém. Estava achando que estava vivendo um novo amor. Sim. A família pede ajuda da polícia para localizar o quanto antes o companheiro da Juliana, identificado como Marinho Vilbor Júnior. A filha disse que não tinha uma relação, que não conversava com ele, mas a Juliana imaginava que vivia um novo amor, uma chance de recomeço depois da última separação. A polícia permanece ali em frente à casa. Há pouco, os vizinhos se perguntaram sobre o cachorro, mas já foi encontrado. Inclusive, o cachorrinho está tentando voltar para casa. Ele que foi retirado. Está assustado. Está assustado. Foi retirado junto com a criança, com a casa em chamas. E a suspeita é que a Juliana já estivesse morta dentro do armário e por isso ele colocou fogo justamente no armário para que o incêndio se alastrasse rapidamente. A polícia faz buscas pelo companheiro de Juliana. Parentes da vítima chegaram a ir atrás dele na casa de familiares, mas Júnior não foi localizado. Uma pessoa que tem a capacidade de matar uma pessoa que ele dedicou amor e matar na frente da filha, esfaqueada, estrangulada e depois não sair como se nada tivesse acontecido, gente, eu peço a ajuda de vocês, vocês acham esse cara e que ele pegue a pena maior que tiver, a pena maior. E está indo abalado, triste, pela situação que está acontecendo e rezar para Deus e para a polícia encontrar esse cara. Porque o negócio está doendo, hein, mano?